Pessoal do Big Festival, estamos aqui, Drops de Jogos Rádio Geek, aqui com a Ana XD, vai ser apresentadora hoje de campeonato de CS, Ana, que história é essa? É, vou, tô aqui participando sexta, sábado e domingo, sexta-feira eu participei de Meet & Greet, até apresentei um quiz ali no estande do Influence Me, também tô com um patrocinador meu aí, a Base, que tá com o estande todos os dias, hoje tem final do Elite League do CBCS, vai ser muito legal, tá ao lado da Carolzinha SG, apresentar, a torcida tá fazendo um barulhão que a gente teve que vir aqui pra sala por causa disso, tá? É, pois é, e amanhã também vou participar de dois painéis, então estamos aí no mundão do Big Festival, aproveitando bastante presencial. O que você tá achando da feira? A feira tem uma tradição de índies, esse ano tá com uma pegada um pouco mais comercial, trazendo bastante também e-sportes, uma programação bacana, ela tem uma pegada diferente, tem jogos, muitos jogos brasileiros, o que você achou? Eu acho que é crucial a gente tentar misturar o melhor dos dois mundos, até porque muitos desses jogos gigantes, eles começaram como jogos independentes, o próprio CS, ele começou como um modo de um outro jogo, então assim, ver tudo que ele se tornou... Half-Life. Isso, Half-Life, esqueci do nome, obrigada, a coisa tá aqui pra me ajudar. Então assim, olha tudo que ele se tornou e ele tá aqui fazendo parte dessa feira, não é mais considerado jogo independente, mas assim, pode mostrar o que a gente pode alcançar dentro desse meio, ainda mais, como você falou, esses desenvolvedores brasileiros que precisam da ajuda do público, desse apoio, precisa que a galera veja mais, né, essas iniciativas. Então eu gostei muito que em alguns estandes, às vezes o pessoal é atraído por causa da marca, sei lá, é o estande da Nintendo, mas quando você vai lá, tem vários jogos, opções pra você, né, experimentar e conhecer coisas novas. Então eu acho que é crucial a gente conseguir entregar tudo isso e fazer o público se aproximar ainda mais dessas novidades que vêm aí. Ana, a gente conversou na Rádio Geek, você falou que tava com saudades dos eventos presenciais, como é que tá sendo percorrer os corredores agora, rever a galera, cumprimentar? Ai, eu adoro o presencial, meu Deus, eu tava até brincando com o Pedro, que eu gosto tanto que eu venho até de meia de compressão, aquelas meias de véia que segura assim a perna, é pra eu aguentar ficar de pé mesmo, pra eu ficar todos os dias do evento e várias horas, que eu não tô aqui pra ficar sofrendo não também, mas estou aqui para acordir muito. Então eu tô muito feliz de estar de volta ao presencial, a energia é outra história, sabe? E aqui a gente tá fazendo, né, essa entrevista antes de eu entrar pra apresentar o CS. Depois, então, eu não sei... Ainda bem que agora... É, eu não sei nem se eu vou ter voz ou se eu vou ter emoção pra me segurar e dar uma entrevista assim, composta. Porque eu acho que eu vou até me emocionar, sabe? Só de pensar, de estar com a presença do público de novo, faz tanto tempo. Boa sorte, viu? A gente vai te assistir lá, vamos acompanhar todas as transmissões. Gente, fiquem de olho, a gente vai continuar postando as entrevistas no nosso canal do YouTube, em todas as redes sociais, pra gente continuar acompanhando. Obrigado, Ana, obrigado, pessoal. Obrigada a eu, obrigada a vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau.